Olá, meus alunos, como estão? Bem? Então, sou uma impensável em nossa classe, sexto grado, sexto ano. Então, em nossa última aula, nós ficamos de finalizar o capítulo 3, que foi trabalhado em turma, porque assim, como foi combinado, né, em sala, a gente não ia trabalhar o capítulo 4, devido a ser muito conteúdo para vocês, então ficou abordado em sala que a gente trabalhasse até o capítulo 3. E ficou pendentes dois assuntos, a qual estarei abordando nesse vídeo e também fazendo uma pequena revisão dos assuntos que já foram trabalhados, certo? O primeiro assunto que ficou da gente terminar foi o assunto das contraciones. O que são as contraciones? As contraciones é quando há uma união entre uma preposição e um artigo, ou seja, es la unión de una preposición con un elemento gramatical como los artigos. Então, geralmente, é uma preposición con un artigo. Então, a gente tem no espanhol dois, duas contrações. São elas, AL e D, que significa o AL, significa AL, né, e D, que significa o nosso DO, né, D, O, normal. Então, como que é feita essa contração AL? Então, ela é feita simplesmente pela preposição A, que é a junção da preposição A com o artigo E, você já sabe, o artigo E que significa O, né, e a preposição A, que é A, normal, igual ao português. Então, quando eu junto a preposição A com o artigo E, eu formo a contração A. Então, aqui do lado, a gente tem uma frase que diz o seguinte, los niños van al colegio, ou seja, as crianças vão ao colégio. Então, esse AL colégio, então esse AL aqui será a contração. O outro, como vocês sabem, é o DELE, que é a junção da preposição DE com a junção também do artigo ELE. Então, quando eu junto DELE com ELE, eu formo DELE, contração DELE, que significa DO, né. Então, a seguinte frase, ELLAS VENEM DEL RINÁCIO. Então, elas vêm da academia. Só que a única diferença com essa frase, por quê? Porque a gente sabe que a palavra RINÁCIO, no espanhol, ela é uma palavra masculina, no gênero masculino. Por isso, eu trabalho com contração DO. Já no português, academia é uma palavra feminina, portanto, eu utilizo DA. Mas é só mesmo questões de gênero, certo? Mas existe também, pessoal, a junção de preposição com artigo, aonde não se considera uma contração. Quando que isso acontece? Por exemplo, quando eu tenho EM ELE, quando eu tenho EM LÁ, quando eu tenho POR LÁ, esse quadrinho que eu coloquei aqui do lado, POR ELE, DE LÁ, DE LOS, A LÁ. Então, todos esses dois aqui, esse quadrinho completo é uma junção de uma preposição com um artigo. Então, EM é uma preposição, ELE é um artigo, por exemplo. Então, quando eu junto EM e ELE, eu formo o que? O nosso NO. Quando eu junto EM e LÁ, eu formo o nosso NA. Quando eu junto POR e LÁ, eu junto PELA. Então, eu formo a palavra PELA. Então, quando eu formo POR e ELE, eu formo PELO. Quando eu junto DE e LÁ, eu formo DA. Quando eu formo DE e LOS, eu formo DOZE. E A com LÁ, que é o nosso ASinho atraseado. Então, sempre ALÁ significa o nosso ASinho atraseado no português. Do lado aqui, eu coloquei três frases para que vocês pudessem entender melhor como funciona essa junção de uma preposição com o artigo, aonde não se considera uma contração. contração. Como, por exemplo, ESTAMOS EM ELE TRABARGO, ASTRO AIS 5 DE LA TARDE. Então, ESTAMOS NO TRABALHO ATÉ AS 5 DE LA TARDE. Então, eu tenho aqui EM ELE, ESTAMOS EM ELE TRABARGO. Então, esse EM ELE aqui é uma preposição EM com o artigo ELE. Porém, aqui não há uma junção como há nos dois casos que foram explicados, que se consideram contrações. Assim como tem aqui DE LA TARDE. Então, esse DE LA também é a preposição DE com o artigo LÁ. Também, mas não se consideram. A segunda frase, CAMINAMOS SEMPRE POR LA MESMA AVENIDA TODOS OS DIAs. Ou seja, CAMINAMOS SEMPRE POR LÁ, ou seja, PELA MESMA AVENIDA TODOS OS DIAs. Então, esse POR LÁ, que é o nosso PELA, né? A terceira frase, TE VAGO A ESCOELA PULLA CARO? Então, é uma pergunta, né? Por isso que há aqui a exclamação no início e no final, né? São os pontos que são os signos de pontuações. Então, esse ALÁ aqui seria o nosso ASIM acraseado, né? TE VAZ, ou seja, a escola pela rua, ou seja, você vai à escola pela rua, entre esse A e ler um AR craseado no português. Por isso que há necessidade da preposição A e do artigo LÁ. E o nosso último assunto para concluir o capítulo 3, que é os Encontros Vocálicos e Participação Silábica. Ou seja, quando a gente trabalha os Encontros Vocálicos e formam sílabas. Como assim? A gente sabe que no espanhol a gente tem as sílabas fortes e as sílabas fracas. Que a gente chama no espanhol fuertes e débiles, que são as sílabas fracas. Fuertes são LA, LAE e LAO. Então, são essas três vogais aqui que são consideradas vogais fortes. E débiles, que são fracas, são as vogais I e U. Certo? Uma observação. Ou seja, se eu acentuar a vogal tanto I como U, ela pode sim ser considerada uma vogal forte. Apesar de ser uma vogal fraca. Ou seja, por causa do acento, que é o tilde. No próprio livro de vocês, já tem, inclusive o que está aqui no slide, né? Tem no livro de vocês, que é onde eu vou estar classificando esses Encontros Vocálicos. Vocês sabem que os Encontros Vocálicos são classificados como hiato, diptongo e triptongo. Que é hiato, diptongo e tritongo no português. A gente sabe que o hiato, eles são Encontros Vocálicos que se separam. Ou seja, são duas vogais que se separam. Então, vamos lá. Hiato é la unión de dos vocales puertes que formam sílabas diferentes. Então, é uma união de duas vogais fortes que formam sílabas diferentes. Ou seja, essas vogais, ao fazer a separação silábica, elas vão estar em sílabas diferentes. Como, por exemplo, a palavra etimologia. Então, esse G e A vão ser separados. O I será separado do A. Ah, professora, mas o I é considerado uma vogal fraca? I e U não são vogais fracas? Por que ela está sendo considerada hiato, já que hiato são duas vogais fortes? Então, pode sim haver esse questionamento. Então, é bem simples, pessoal. Lembra que lá no slide anterior, eu falei que quando a vogal fraca é acentuada, ela se torna, ou seja, ela se torna uma vogal forte. E o acento faz com que aquela sílaba seja tônica, ou seja, mais forte. Então, por isso que o I está aqui, porque ele está acentuado. Então, se ele não estivesse acentuado, aqui jamais poderia ser considerado um hiato. A palavra baú, também o A é considerado um vogal forte, mas o U não, porém está acentuado. Então, por isso é considerado um hiato. Troféu, a mesma coisa, certo? E diptongo e triptongo são os dois tipos que não se separam. Ou seja, as vogais, elas sempre estarão na mesma sílaba. Diferente do hiato, que as vogais se separam. O encontro vocado, considerado hiato, é as vogais se separam. Já que no trabalho com diptongo e triptongo, essas vogais estarão juntas. Então, a palavra diptongo, ou ditongo, como preferir no português, é a união de duas vogais na mesma sílaba. Essas vogais podem ser, sempre serão consideradas, duas vogais, pode ser uma forte e uma fraca, uma fraca e uma forte, ou duas fracas. Por isso que aqui diz, duas débiles, ou seja, duas fracas, uma fuerte e uma débil, uma forte e uma fraca, ou uma débil e uma fuerte, ou seja, uma fraca e uma forte. Certo? Então, são três formas de eu encontrar esse encontro vocado, considerado como diptongo. Por exemplo, a palavra água. No português, a palavra água, ela há um acento no primeiro A. Já no espanhol, como você já sabe, tem costume já de ver, né? É uma palavra que ela não leva acento. Por isso, não tem necessidade de eu frisar o primeiro A. Então, é só água. Então, geralmente, eu vou trabalhar mais esse forte na segunda sílaba. Então, eu tenho um encontro aí vocálico de U e A. Então, você sabe que o U é considerado uma vogal fraca e o A é uma vogal forte. Por isso que é considerado diptongo. Lembra que são duas vogais fracas, uma forte e uma fraca, ou uma fraca e uma forte. Então, aqui a gente tem uma fraca e uma forte. A questão de cielo também. Cielo. Então, eu sei que o meu I é fraco e o meu E é forte. Despácio. Eu sei que o meu I também, eu já sei que ele é uma vogal fraca e o meu A é uma vogal forte. E assim por diante. Quando eu trabalho triptongo ou tritongo, eu já sei que é uma união de três vogais da mesma sílaba. Então, vai ser sempre três vogais. O nome já diz, né? Triptongo, três sílabas. Ou melhor, desculpa. Triptongo, três vogais. Então, como que eu vou saber que são consideradas triptongo? Sempre, pessoal, a vogal forte vai ficar no meio. Então, são três vogais. Aonde a primeira será fraca, a segunda forte e a última, ou seja, a terceira, fraca. Então, sempre a forte é a do meio. Exemplo, a palavra Uruguai. Uruguai. Então, a gente sabe que o Y, que é a última letra da palavra Uruguai, ela tem o mesmo significado do I. Então, ela soa como I no português. Então, Uruguai. Então, somos considerados um triptongo porque esse ícone tem a função de I. Então, eu tenho aí o meu U, que é uma vogal fraca. Tenho o meu A, que é uma vogal forte. E tenho o Y, que está aí considerada como I, como uma vogal fraca. Então, eu tenho fraca, forte e fraca. Paraguai é a mesma coisa. Então, são exemplos onde eu tenho fraca, forte e fraca.